Nós vamos falar sobre conjuntivites. Conjuntivite é uma afecção ocular muito frequente, então realmente vale a pena abordar o assunto. O que é a conjuntivite? A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva. E o que é a conjuntiva? A conjuntiva é uma membrana que recobre toda a superfície do olho. Então a conjuntivite é uma doença externa ocular. Daí a gente já supõe que ela não vai trazer grandes complicações para o olho. Todas as doenças internas do olho inevitavelmente levam a uma perda de visão. A conjuntivite por ser externa não leva. Então já ficamos um pouco mais tranquilos em relação a isso. Quais os tipos de conjuntivite e qual é a mais comum? Existem vários tipos de conjuntivite. Conjuntivite infecciosa, que é a mais comum, principalmente aquelas que se manifestam em epidemias ou surtos, que geralmente são causadas por vírus. As conjuntivites alérgicas, que geralmente acometem crianças, que tem alergia sistêmica e alergia também acomete o olho. Conjuntivite tóxica, que são conjuntivas ou olhos que são expostos a substâncias que causam toxicidade na superfície ocular, a membrana inflama, dá uma conjuntivite. Então a conjuntivite é realmente uma afecção bastante comum, uma doença bastante comum na população. Mas tem alguns pontos bastante interessantes que nós devemos saber para evitar, principalmente quando a gente conversa sobre conjuntivite infecciosa. E aí nós vamos estar falando das virais. A conjuntivite viral, ela tem um ponto interessante, que é o fato de ser altamente contagiosa. Só um exemplo. Se eu tiver com uma conjuntivite viral e eu coçar o meu olho e eu coloco a minha mão numa superfície seca, uma fórmica. O vírus pode permanecer vivo nessa superfície por quase duas semanas. Então é claro, se você vai lá, coloca a mão nesta mesa com fórmica e vai lá e põe a mão no seu olho, você acaba desenvolvendo conjuntivite também. Para isso você extrapola para maçaneta, segurador de metrô, computador, telefone. Então as pessoas que têm conjuntivite, elas têm que se orientar aqui. Quando elas colocam a mão no olho, elas têm que imediatamente lavar a mão. Aí vem aquela pergunta, o álcool já é tão bom quanto lavar? Nada é tão bom quanto lavar a mão. Lavar a mão é muito bom. Sabonete em barra, ele por exemplo, também transmite conjuntivite. Existem alguns estudos mostrando que o vírus também pode sobreviver em sabonete em barra. Então é importante que se use sabonete lípido, que se lave a mão com frequência e que se tente evitar ao máximo colocar a mão nos olhos. E é claro que o ideal é afastar uma pessoa dessa. Pelo caráter altamente contagioso, normalmente nós afastamos um trabalhador quando ele apresenta conjuntivite, quando ele faz um diagnóstico de conjuntivite viral, por um mínimo de 7 a 14 dias. É o tempo de contágio. Então, do dia que o paciente passa a apresentar os sintomas, ele pode ser contagioso por 14 dias. E é claro que medidas em casa, então não pode, por exemplo, usar a mesma toalha, a maioria das pessoas faz isso, mas de repente não lavava a mesma toalha de mão. Não pode, a pessoa com conjuntivite, ela tem que ter tudo dela, tem que tocar a franha todo dia. É uma infecção, uma infecção contagiosa, então tem que tomar cuidado. Na verdade, a conjuntivite, ela ocorre o ano inteiro, só que existem algumas situações que expõem mais o contágio. Então, por exemplo, um paciente com conjuntivite que entra numa piscina ou entra no mar, ele dissemina muito a infecção. Na piscina ainda tem a cloração, mas existem alguns adenovírus que são resistentes ao cloro. Então, mesmo em piscina tratada, porque hoje em dia você tem piscina sem cloro, você tem piscinas zonizadas, mas, como eu já disse, mesmo a tratada você pode ter, sobrevivência do adenovírus. E aí você tá lá, entra em contato com o vírus. Outro ponto importante, coisas pessoais. Então, é importante saber que não pode usar as meninas, não podem trocar rima, não podem trocar maquiagem, porque são coisas pessoais, essas coisas transmitem infecção. Não só uma conjuntivite viral, mas outras conjuntivites até mais graves, como, por exemplo, conjuntivites clamidianas, que são conjuntivites bem mais difíceis de tratar, que já são da linha das conjuntivites bacterianas. Então, coisas pessoais, lentes de contato não podem ser trocadas, hoje em dia as lentes de contato coloridas, ah, me empresta que eu vou sair numa festa que ela for a sua lente de contato colorida, isso não existe. Também transmite infecções da superfície ocular, dentre elas a conjuntivite. Como ela se manifesta, a conjuntivite? Como eu já disse, depende do tipo. Então, por exemplo, se for a infecciosa e a denomiral, ela começa, eu costumo fazer um paralelo com uma gripe. O paciente começa a se sentir um pouco mal, de repente o olho começa a enchar, ficar vermelho e ter secreção. E ela é explosiva. Então, ela começa no primeiro, segundo dia com bastante sintoma e sinal, por volta do quinto, do sexto, ela começa a reduzir. A conjuntivite bacteriana já é diferente. Ela é uma conjuntivite que geralmente acomete o paciente que já tem alguma doença de base. Então, por exemplo, às vezes as pessoas acham que, ah, eu tô com uma conjuntivite bacteriana. Ela é bem rara. É mais fácil falar, eu tô com uma conjuntivite viral, porque ela é bem mais frequente, né? E as conjuntivites alérgicas? A alergia, todo mundo sabe, o sinal mais importante é coçar. Então, é claro que se eu tenho uma criança com olho vermelho, olho com secreção e ela não para de coçar, a chance de ser uma conjuntivite alérgica é bastante grande. A conjuntivite viral, infecciosa, além dos sintomas explosivos, por exemplo, ela não coça. No máximo, ela dá uma irritação. E as tóxicas, normalmente o paciente se queixa que o olho arde, que o olho é permeado e que ele tem sensação de corpo estranho dentro. São mais ou menos esses os sintomas e sinais que se manifestam na conjuntivite. Tratamento, se a gente separar pelos tipos, adenoviral é como se fosse uma gripe, como nós já falamos. É, ficar em casa, beber bastante água, fazer compressa de água gelada. Então, vamos lá. Preciso usar antibiótico na conjuntivite adenoviral? Não. Os vírus não respondem antibiótico. Ah, mas eu posso ter uma infecção bacteriana secundária, já que está tudo doente? Não. É muito raro a infecção bacteriana secundária nas conjuntivites virais. O que eu vou fazer? Eu vou fazer compressa gelada. Ah, então eu vou comprar aquela água boricada na farmácia. Não. A água boricada dá muita alteração no olho. Ela inflama a pálpega, ela pode dar alergia, nem sempre a procedência da água boricada é boa, às vezes pode estar contaminada. O que a gente gosta, na verdade, nem soro fisiológico, aliás, o que a gente gosta, na verdade, é ferve a água por 10 minutos, você vai ter uma água totalmente limpa, põe na geladeira e faz compressa de água gelada com gás e não com algodão, porque o algodão solta aqueles fiapinhos e acaba machucando o olho. Então, com gás, é um paninho limpo e aí deixa a compressa gelada até que equalize a temperatura do olho com a da compressa gelada. Quando fica mais ou menos igual, tira e aí repete. A gente passa de três a quatro vezes por dia. Existem complicações das conjuntivites? Algumas conjuntivites, sim, podem complicar. Eu já disse que quando é uma inflamação da superfície circular, a chance de você ter uma perda de visão, uma complicação é muito rara, mas existem algumas exceções. Então, voltando à conjuntivite viral, que é a mais frequente. Ela pode, eventualmente, inflamar a córnea. O vírus, quando ele ataca a superfície ocular, ele ataca a córnea também. Então, ele morre, ele vai embora e ficam partículas virais mortas na córnea. A imunidade nossa, que está sempre supervisionando, detecta a partícula morta e ataca. Ela não sabe se o vírus está vivo ou morto, mas ela ataca. E esse ataque acaba dando uma inflamação torneana. Então, alguns pacientes que tiveram conjuntivite adenoviral podem entrar num ciclo de inflamação torneana, que chama seratite, por um período. Não é para sempre, não vai deixar sequela. Mas esses pacientes precisam tratar, por um tempo, às vezes, de meses, a inflamação torneana. As conjuntivites alérgicas já são um pouco mais graves, afetando a criança. Tem que ter um acompanhamento muito mais próximo, porque aí sim, visão pode estar comprometida. A criança está desenvolvendo a cuidado visual, aprendendo a enxergar. Então, essas crianças têm que ser buscas de perto e fazer um acompanhamento bem apropriado para evitar complicação. E as tóxicas, obviamente, só afastar o efeito tóxico ou fazer com que o paciente use um óculos de proteção ou que use lágrimas artificiais para lavar a superfície ocular. E, na maioria das vezes, a gente consegue controlar. A gente já falou de prevenção, então, o mais importante é vir alguém com o olho vermelho, realmente tomar mais cuidado, não vai lá e dá beijo, não vai lá e usa o ruim, quer dizer, sempre quando tiver uma suspeita que aquela pessoa tem conjuntivite, tomar muito cuidado, sempre lavar a sua mão, nunca colocar a sua mão no olho sem ter lavado antes. Não é nem porque a mão está suja e vai levar uma bactéria, mas sim porque a mão pode entrar em contato com o vírus e levar o vírus e aí você não consegue se livrar desse vírus e acaba introduzindo no olho. Dúvidas mais comuns dos pacientes em relação à conjuntivite, acho que aqui é interessante a gente focar na conjuntivite viral mesmo, o paciente que pega conjuntivite viral, no começo ele vai ao consultório e a gente fala, ah, pegou uma conjuntivite viral, ele fala, ah, tudo bem, tranquilo. Quando ele vai na segunda semana, ele já está bastante deprimido porque dói, lacrimeja, secreção. Então, é importante que esse paciente entenda que ele está com uma gripe, uma gripe localizada nos olhos. Vai ter o tempo dela, que é mais ou menos 14 dias. E que esse paciente pode fazer tudo que ele quiser, ele pode depender, ele pode ler um livro, esforço visual não tem problema, mas ele não pode realmente contagiar as outras pessoas. Então, não pode pegar um filho e uma filha no colo, não pode beijar, tem que se afastar um pouco mais das pessoas e sempre que colocar a mão no olho, como nós já dissemos, lavar as mãos. Assim, ele evita de contagiar ao máximo. Dificuldade em acesso de lavar a mão. Claro, o álcool gel funciona, o álcool gel é bom, mas como eu já disse, sempre que possível, lavar as mãos. Lembrar que conjuntivite parece um problema mais simples, mas ele pode não ser. Então, conjuntivite não se trata com a vizinha, conjuntivite não se trata com o colega, não se trata na farmácia. Conjuntivite se trata no médico. Então, é importante que o médico examine, veja se está apresentando alguma complicação e que dê a medicação correta. Então, existem contraindicações absolutas de colírios com corticóides, que ainda infelizmente são vendidos sem receita na farmácia e outras medicações que, obviamente, devem ser de casa. Então, lembrar que o médico tem, o paciente tem que procurar o médico, tem que fazer uma consulta oftalmológica, mesmo que seja uma conjuntivite simples, para realmente uma orientação melhor e um tratamento mais adequado. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.